Seu amor Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos coladinhos Me beija a noite inteira, sexy na banheira Routine da canseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que errou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que errou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos coladinhos Me beija a noite inteira, sexy na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que errou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi que errou Eu me entreguei e negretei que errou Eu me entreguei e negretei que errou Eu me entreguei e negretei que errou Eu te dou sample Dei homenagem Eu te espero